Música Tá vendo essa bolinha preta? Nossa. É um grafite de lápis. Que zoeiro. É, eu tava com o lápis assim na mão e ele achou que seria uma boa ideia. Dá uma marretada, então talvez todo o segredo da minha idiotice seja esse grafite. E a verruga? Uau, que grafites são esses? A verruga nascia assim mesmo. É a herança genética da minha avó. Colesterol tá ok, tá? Triglicérides também tá tudo legal. É só uma verrugazinha, tá? Verruga. Tem gente talentosa aqui no Brasil, se fizer a conversão do dólar, né? 70 milhões vale um dólar, tá ligado? Fica muito barato fazer filme aqui, fica muito barato comprar o Brasil inteiro se você quiser. Sou senador e hoje eu vou pro senado. E sabe por quê? Uma coisa que eu queria falar e que é legal a gente... Deixa eu falar aqui, cara. Eu queria que você divulgasse, divulgasse em rede social o IP da sua verruga Pra as pessoas poderem acessar... Você fez essa piada igual. Entrou no make-off? Então vai entrar de novo. O IP da verruga pra você poder acessar essa webcam, essa poderosa webcam, essa poderosa arma de vigilância que está aqui nos vigilando, periscope. Tá ligado na verruga? É tipo um Apple Watch, você consegue ver aqui as novidades. Cala a boca! Quietinho, quietinho, quietinho... Vai, vai, vai. Quietinho! Vai, vai, pra fazer USP. O Boca faz parte de uma seita que você não entra se não tiver o gnomo. Mano, com essa verruga você não entra no supermercado. Isso é uma vantagem, você consegue esconder o gnomo. Você não tem mais limite. Você esqueceu o limite da sua casa. Só o Boca trouxe uma almofada nova que estava na casa dele pra vocês comprar da Loja Pipocando. Lojapipocando.com.br Acesse e confira. Vocês verem e comprarem. Sabe onde o meu limite termina? Mas o limite ele deixou lá. Neste sábado. O único lugar que eu não posso entrar. Até agora. Até agora. Aí um dia eu cheguei aqui e fiquei concentrado na verruga. Eu falei, eu vou olhar pra ela. Eu não colhei pra ela, eu vou olhar pra ela. Aí eu falei, como é que você olhou pra ela? O que você está olhando? O que eu tenho aqui? Como é que eu tenho aqui? Como é que eu tenho aqui? Você tem uma verruga, cidadão. Eu tenho uma dúvida. Você tem que ter passaporte pra andar com essa verruga. Cadê o RG dessa verruga? Eu tenho uma dúvida. Não, é um probabilho. Alvinstrudens, Alvin-Alzitz, que isso me lembra de frio, desculpa, 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 desculpa. Quantos anos tem essa ferrugão?